E ainda falaram que eu tava na pior, né rapaz? Aaaaaah! Oh my god! Antes de começar esse vídeo, eu quero avisar você de três coisas importantes. A primeira é pra você se inscrever no canal. A segunda é pra você que quer viajar pra Disney. Tem um pacote aqui na descrição que você pode viajar comigo. Então pede pros seus pais darem uma olhada porque vai ser sensacional. É agora, ano que vem. Então mano, vamos! Porque vai ser muito legal e dá tempo. E a terceira coisa, mas não menos importante, se esse vídeo bater 100 mil joinhas, mano. A gente vai pegar e vai cobrir a piscina inteirinha de dinheiro de verdade. Então 100 mil joinhas, beleza? Arrebenta de like aí. E última coisa, me segue lá no Instagram. Instagram.com.br resende. Segue lá, curte, comenta. Se você fizer tudo isso, eu posso seguir de volta. Demorou? Então agora vamos começar esse vídeo que esse vídeo tá muito louco. Fala, moleques e bonecas! Beleza? Resende veio aqui. Trazer um pra vocês, mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, vlog de hoje. Tô aqui com o Adriano. E aí, Adriano? Bom, gente, o que que acontece? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo de piscina de dinheiro em que a gente fez um desafio que a gente grudava algumas notas de 50, 100, 20 reais na borda. E aí a pessoa tinha que girar e procurar, só que com a venda. Sim. Entendeu? Foi eu contra o Poker. E aí, cara, quem tivesse o maior valor vencia. Então às vezes a pessoa pegava uma de 20 e uma de 10, outra pegava a de 50 e ganhava. Entendeu? Hoje nós vamos fazer a mesma coisa, só que numa quantidade muito maior. Infinitamente maior. A gente não vai colocar na borda, a gente vai colocar na própria piscina. E basicamente a gente vai fazer uma piscina de dinheiro real. Não é tão real porque as notas... Pô, podia ser real isso aí, mano. É, exatamente. É real, né? Não é dólar. Nossa! Bota aí, bota aí. Parararara! Tá, enfim. Gente, seguinte. É aqui o dinheiro, tá? Ele não tem valor, mas ele é muito parecido. Ele é do tamanho verdadeiro e tal, tudo parecido. Mas não tem valor. Êêêêêê! Ladrão! Tá, e aí, cara, a gente vai espalhar essas notas na piscina. Quem pegar mais, vence. Entendeu? Não é mais notas, é mais dinheiro. Entendeu? Mais valor. E vai ter quanto tempo pra pegar isso aí? Vamos ter um minuto. Um minuto. Pra pegar. Beleza? Não, vamos lá. Olha o tanto de cédula que tem aqui, galera. Eu soube. Olha aqui, ó. Olha isso. Olha isso, mano. É muita cédula. Nossa senhora. Muita coisa. Fazer uma festa pra você. Imagina ter isso aqui, ó. Mano. Imagina ter isso aqui, ó, na vida real? Mano, nunca que eu vou ter... É muita coisa. Então, galera, vamos lá. Quem vai primeiro? Vamos tirar um jaquinho aqui. Mas eu soube que a quantidade que eu consegui, você ia me dar de verdade? Dinheiro reto de verdade, não? Cara, não sei quem te falou isso, mas isso é uma fonte não confiável. Ai, meu Deus do céu. Não vou dar nada. A gente tenta, pelo menos. É, vai que cola. Vamos tirar um jaquete. Aliás, você já veio com a vendinha? Nossa, mano. Vai com a vendinha, então vai com a vendinha, já veio pra piscina. Vamos lá, eu vou te guiando aqui, ó. Não, eu não vou confiar, ó. Vai, vai, pode ir. Ai, meu Deus do céu. Coloca, vai devagar. Relaxa, relaxa, relaxa. Tá as plantas. Vai reto. Pô, nem avisou do degrau, né? Esqueci do degrau. Pô, não, peraí, cara. Vai machucar, mano. Dá um pouquinho mais pra esquerda. Vai. Vai. Vacilão. Tá, então, seguinte. Agora eu vou pegar as cédulas pra, né, jogar na piscina. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Coloca a toquinha aí, rapaz. Baixa aí. Vem daí, vem daí. E, moleque, agora coloca a música de rapper pra mim. É. Vamos começar? Calma. Calma, caiu muito pra fora. Deu errado. Vamos lá, galera. Vamos lá, colocou a bebe ali. Pode começar? Vou jogar mais uns aí, ó. Joga. Aê. Eu vi barulho pra cá, hein. É. Agora aqui. Calma, aê. Agora atrás de mim. Calma, beleza. Então, vamos lá. Vai lá no meio, vai lá no meio, vai lá no meio. Esquerda, 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 esquerda. Agora você vai rodar. Roda, 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 roda. Roda muito. Roda bastante. Tô tentando. Roda bastante. Tô tentando. Roda. Tô tentando. Roda. Roda. Agora eu me perdi mesmo, não sei onde eu tô. Agora vai. Pô, peraí que eu tô tonto agora. Vamos lá. Três. Hã. Dois. Um. Valente. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Vai pegando e colocando. Vou guardar na mão. O que você me faltou, mano? Vai. Vamos. Vamos. Dez segundos. Não, dez segundos não passou nada não. Dez, quinze segundos já. Cadê os roda? Nossa, ele não tá pegando nada. Quinze segundos. Olha lá. Vinte segundos. Não pegou nada. Eu não tô achando. Eu tô no meio da piscina, ajuda aí. Sei, não sei. Peraí, a tua voz tá vindo daqui. Trinta segundos. Beleza. Trinta segundos. Posso botar aqui, sim? Vai guardar, vai guardar. Quarenta segundos. Meu Deus. Mano. Beleza. Beleza, cinquenta segundos. Dez segundos. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Parou, 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 parou. Mano, eu não sei onde eu tava. Pode ir na frente da justiça, né? Daqui, daqui, daqui. Beleza. Esse aqui. Pô, tem mais aqui, meu amigo Esse aqui é o dinheiro que ele pegou, tá? Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Deixa secando aí E agora é minha vez, tá aqui a venda Vamos lá, galera, agora é minha vez Só que a gente vai ter que jogar mais dinheiro aí Porque alguns já afundaram, né? E lembrando, não é dinheiro real, tá? Não é dinheiro real Chega, chega, chega! Ó, tapa aí o olho, ó Agora, meu Deus do céu, ó Agora deu bagulho de rico aí, ó Calma, calma Tô jogando, tô jogando, tô jogando O dinheiro falou que tava na pior, hein? Porra, se eu ia estar na pior, hein? Eu era dinheiro da piscina, velho Se eu ia estar na pior, ó Então vai lá Vai, ó, tô jogando aqui Vai ligar agora, tem que rodar, hein? Então vai lá Roda, 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 roda Roda, roda, roda Uh! Roda, 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 roda Roda, 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 roda Roda, roda, roda Valeu Tá com o cronômetro? Tô com o cronômetro Vamos lá 3, 2, 1 e... Go! Opa, peguei um. Nossa, o cara já deu sorte, vai ter que ir em frente. Peguei outro. Tá pro outro lado, hein. Você acha que o cara tá? Tô ferrado. Tá pro outro lado. Calma. 50 segundos. Quanto? 50. Falta? Não, já tá. 55. Nossa, dinheiro grudando em mim. Não, não tem não. Não pare de roubar, Dinamarca. Para de roubar. Não tem não. Tô te vendo. Calma. Calma. Para, ladrão. Não tô roubando. Ladrão, você tá enxergando dinheiro. Não tem. Olha, 43. Falta 5 segundos. Sério, sério? Não, falta 10 agora. Falta 10? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 2, 1. Acabou. Beleza, beleza, beleza. Olha, rapaz, esse aí saiu depois, hein. Beleza, aqui, ó. Aqui tá o meu. Aqui tá o meu. Falou. Mano, o que que aconteceu? Tinha um monte aqui, desapareceu. Nossa, que ladrão, velho. Nossa. Tá, vai lá, calma aí. Dá aqui, ó. O meu tá aqui. Fica na minha mão que você vai roubar. Pega o teu monte, pega o teu monte. Nossa, eu acho que eu fui mal, hein. Peguei só coisa abaixo. Só coisa abaixo. Galera, é o seguinte, vamos fazer as contas agora pra ver quem pegou mais dinheiro. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Agora chegou a hora, da verdade, a hora de saber quanto o Adriano pegou e saber quanto eu peguei. Vamos lá. Vou ganhar, vou ganhar. Vamos começar com as cédulas altas, pode ser? 100, 200. Esse é o do Adriano, tá? 100, 200, 300, 400. 500, 600, 650. Beleza. 650, mas você pegou muita de 20. Caraca, 650. Guarda esse número, 650. Ó, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260. Qual que é o número? 650. 650, mais 200. E 60 dá 910. 910, beleza. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Caraca, você foi dano, mano. 910, meu irmão. Vamos lá, vamos na minha aqui, galera. Vamos lá. Vamos lá. Ó, eu tenho aqui, primeiro que eu tenho essa. Não, meu irmão, isso aqui não vai aceitar nem pra comprar pão. Por quê? Nem pra comprar bala. Não vai dar essa, não é? Ó, ó aqui, ó. Não, 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 não. E aí é um pedaço, ó, é o filho dessa aqui, ó, que sobrou. É, sim. É a continuação dessa. Tá bom, tá, tira essa. 910. 910. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Ferrou. Só aqui? É. Vamos lá. Vai lá. 700. 710, 720, 730, 740, 750, 760. 760, meu Deus. Tá acabando, hein? 760. Tá acabando tua nota, vai. 760, deixa eu já tirar e colocar pra cá. 760. 760. Beleza. Meu Deus. 760, você tá com 910. 910. 760, você tá? 780, 800. 820, 840, 860, 880, 900. 910. 910. Ah, mano. Ah, não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não. 950 aqui, ó. Isso aqui não aceita. Campeone. 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 Mano, isso aqui não era negócio. Olha só, mano. Ganhei. Olha a minha inteirinha. Olha o que tá saindo no meu bolso. O que tá saindo no meu bolso. Tô brincando, mas você achou que a gente ia arrumar. Daria pra arrumar esse jeito. Nossa senhora, mano. Mas, enfim, galera. Eu fiz 950, 910. Mano, eu não achei que ia ser tão assim, acirrado. Mas olha só. Olha o estilo desse dinheiro aqui. Não aceita nem pra comprar bala. Agora olha o meu. Pô, tu vai lá churrascaria com isso aqui, ó. Olha a diferença disso. É, né? Esse daqui vai, né? Então tá bom. Esse daqui eu tô de gorjeta. Olha aqui, ó. Quanto sobra. Bom, gente. Então, esse aí foi a piscina de dinheiro realista, né? Porque esse daqui foi realista. Realista, foi mesmo? Foi realista mesmo. Tava até com dó. Muito bom. E eu tava achando que era de verdade, né? Você fica tipo, meu Deus, pega dinheiro, pega dinheiro, pega dinheiro. Você fica louco. Mas, enfim, se fosse pra ganhar eu teria que te dar 910 de verdade, né? Vai. Pena que a montanha é esse. Então, gente, é isso. Se inscreve aqui no canal. Clica aqui embaixo pra você se inscrever, pra você não perder nada. Arrebenta de like nesse vídeo. Arrebenta. Porque se esse vídeo bater 100 mil joinhas, a gente vai cobrir a piscina inteirinha de dinheiro. E vai ser de verdade. Sério. Aí vai ser louco, hein? Vai ser de verdade. Nossa. 100 mil joinhas. Beleza? Se inscreve aí. É nóis. Um beijo. Valeu. Falou e tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto